Priscila A Só que é só uma dica Porque essa questão de alfabetização Uma coisa muito complexa Mas hoje eu vou te mostrar um material didático barato Que você pode fazer em casa Tem esse aqui que eu fiz um lápis E eu desenhei um lápis Não é muito difícil Aí eu pintei e coloquei lápis Aqui no caso Esse fundo Esse aqui é uma forma de Fazer com que a criança aprenda Como escrever lápis Ela associa a memória visual Com a escrita Então se você é pai ou mãe De repente você pode fazer isso aqui Com papel cartão E desenhar com lápis de cor Fazer mesmo em casa E isso aí pode incentivar o seu filho a ler É um material didático E você pode dar esse material Como presente do dia das crianças Com o Natal Ele vai gostar Principalmente eles gostam muito Quando é colorido Tem que ser colorido O meu aqui eu pintei Mas eu tive que pintar mais Porque quando eu pinto Eu pinto Aí depois eu pinto de novo Aí depois eu pinto de novo Pra ficar Esse fundo devia ser mais azul É sempre um papel branco Pra você pintar do lado branco E bem coloridinho E pinta E o colorido é importante Olha eu desenhei Eu não sei desenhar direito Mas você vê que o colorido Chama a maior atenção da criança E isso aqui você mesmo faz Você pode desenhar Você fala assim Ah mas eu não sei desenhar Então desenha uma bola E coloca embaixo Bola Aí a partir daqui você pode fazer Um jogo da memória Com isso Mas isso aqui Aí você corta no meio Vira um quebra-cabeça A criança Principalmente quebra-cabeça Então isso é importante Pra auxiliar seu filho A estudar Eu já dei uma dica parecida Com essa Mas eu creio que falta um esclarecimento Melhor É uma economia doméstica Você economiza dinheiro Porque às vezes o pai e a mãe Gastam muito dinheiro Através de material didático Pro filho E não sabe que muitas vezes Um material didático bom De qualidade Ele pode ser feito Pelas suas próprias mãos Com menos de 5 reais E aqui se você quer dar um Quer que esse material didático dure É só você colocar Papel com contacto Aquele papel transparente E você grula Porque o papel com contacto Ele é a melhor coisa Pra você fazer qualquer coisa De cartolina durar Se você fez algo de cartolina E quer que dure Coloca o papel com contacto Fica a dica Deixa eu ressaltar Que quando a gente faz A orientação que eu tive Pela profissional Pela pedagoga É que tem que ser maior Que a boca da criança Porque a criança pode Colocar na boca Então tem que ser material grande Inclusive ela até me criticou Que eu fiz um pouco pequeno Tem que ser maior Que a boca da criança Maior que esse aí Que está aparecendo Uma prima minha Agora que eu terminei Porque eu E O que que A criança pode engolir Se engasgar E sufocar Então criança pequena Principalmente menor de 3 anos Não pode dar coisa Muito pequena pra ela E quando você Esse é o risco Desses materiais Dá aquele like Clica aí no polegar cinza Embaixo do vídeo E Clica nessa Nessa seta Embaixo do vídeo De compartilhar E compartilhar Com alguém Pra ensinar Essa dica legal Pra alguém Se inscreva no canal Priscila A Clica aí Embaixo do vídeo Aí embaixo do vídeo Tá aí em vermelho Inscrever-se Clica aí E se ativa O sininho Pra receber as notificações De dicas mais legais Como essa Me sigam lá No instagram Arroba Canal Priscila A 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 Priscila A